E agora você já tá dentro da Mil Móveis aqui na Guilherme Cotting, aliás uma loja movimentadíssima porque tem uma pessoa aqui especial, viu? Muito pra falar, arrepia, ele resolve fazer promoções de acordo com o que você quer, com o que você sonha e planeja, tá? Ele tava conversando comigo e o que ele vem sentindo ano a ano com tanta experiência de imóveis é que normalmente você deixa pra arrumar a sua casa já no finalzinho do ano porque você espera o 13º, o abono, essas coisas e aí chega aqui e já não dá tempo de entregar pro Natal no tecido que você quer então você acaba levando algo que você gostaria, mas não aquele seu sonho dessa vez você leva o sonho pra dentro da sua casa não precisa se preocupar com o pagamento porque você tem até o dia 10 de janeiro pra efetuar o primeiro pagamento, não é isso? E agora é a época certa, porque você pode escolher, olha, na variedade de produtos que eles têm e eles entregam até dezembro, até o Natal, o móvel tá dentro de casa, certo, Mustafa? Então quer dizer, não dá pra perder tempo, tem que correr pra cá e ele tá facilitando o pagamento, você vai fazer uma excelente compra, tá? Se você tá querendo uma cozinha bonita, porque todo mundo gosta de cozinha bonita olha que bárbara que tá essa, gente, todinha trabalhada em fosforme tem espaço pra você colocar suas garrafas, seus enfeites, seus copos, potinhas de vidro a parte de baixo, a parte de cima, cantoneira completa, tá saindo 5 parcelas de quanto? 349 reais Olha, vou repetir, 5 parcelas de 349 reais, é super preço mesmo você pode pagar a primeira parcela até o dia 10 de janeiro não tem nem que se preocupar, tem sim é que correr pra cá porque meu móvel tem mais pra você vem comigo, Mustafa, olha a variedade de conjuntos estofados, gente tem muito rack, tem estantes eu tenho certeza que você vai gostar de comprar nessa loja, tá? agora aqui a gente tem um conjunto estofado que tá bonito tecido de primeira, super confortável a 6 parcelas de 99 reais, é isso mesmo, Mustafa? 6 parcelas de 99 reais, barato, gente, tecido bom super, olha, estofado fofo e gostoso, viu? tem dormitórios, né? tem sala de jantar, a variedade é enorme tem cama, você vai gostar de comprar aqui de segunda a sexta-feira, qual é o horário? das 9 às 20 horas no sábado das 9 às 18 e no domingo, das 10 da manhã até as 4 da tarde na Guilherme Cote, em número 1000, na Vila Maria e o telefone é 9550627 não precisa deixar pra última hora ele segura o seu pagamento até o dia 10 de janeiro isso é bom demais, parabéns vai arrebentar de vender, vem!